Música O estado do Rio tem um déficit de pelo menos 25 mil policiais segundo informações do recém-empoçado secretário estadual de segurança pública Vitor César Carvalho dos Santos participou da audiência pública da comissão de segurança da Alerje nesta terça-feira para debater um plano de ações para reduzir a criminalidade no verão e buscar medidas que tragam mais segurança à população Ao ser questionado sobre o efetivo policial, o secretário reconheceu que há uma defasagem de cerca de 20 mil policiais militares e 5 mil policiais civis nos quadros da segurança pública mas que há uma readequação sendo feita para minimizar a sensação de insegurança nas ruas De acordo com Santos, segurança pública é um dever do estado e responsabilidade de todos e a secretaria foi criada justamente com o objetivo de integrar todos os atores do sistema de segurança por isso também estabeleceu uma força-tarefa para unificar as ações e prevenir danos maiores A gente sabe a escassez, o recurso material e humano é finito e a gente aqui não vai ter o condão de mudar de uma hora para outra a realidade que a gente vive há décadas Toda força-tarefa tem a visão de que todos estarem ombreados Isso passa pela missão da secretaria, que é a integração Só que a gente não pode tratar isso de forma casuística A gente quer isso de forma perene Então essas ações, cada ator envolvido nesse processo tem as suas atribuições, as suas responsabilidades Mas pensando junto, como falou o doutor Temístico, é uniformizar as ações Isso é importante para que a gente consiga ter uma qualidade de segurança pública melhor para a sociedade Outros dois encaminhamentos que surgiram na audiência foram o incremento das centrais de flagrante e a possibilidade de um juizado especial no Leblon para atuação conjunta e em regime de plantão 24 horas durante o verão sugerido pelo Ministério Público A deputada Marta Rocha lembrou que as estatísticas de redução da criminalidade não são a realidade das ruas e que além da subnotificação, há os casos de presos rotineiramente serem soltos nas audiências de custódia Segundo ela, assim como já acontecem em estádios de futebol, poder contar com um juizado especial nesses casos será fundamental para dar um melhor acolhimento à vítima e celeridade e qualidade às instruções criminais Recentemente, vários casos que foram apresentados pela mídia onde houve a prisão nós identificamos que a pessoa que praticou aquele delito com violência agredindo as vítimas intensamente elas tiveram duas, três, quatro, oito passagens foram autuadas em flagrante e logo em seguida foram colocadas em liberdade Então isso não é possível que seja admitido Claro que a gente respeita a decisão do promotor, a decisão do juiz mas eu fiquei muito feliz de ver por parte do Ministério Público a incorporação dessa minha sugestão e foi então o primeiro encaminhamento objetivo feito nesta audiência que é o estabelecimento de uma articulação entre o Poder Judiciário, o Ministério Público e as forças policiais e utilizar uma expertise já existente que é a realização do juizado torcedor O que eu quero dizer com isso? Hoje nos jogos nós já temos a presença do Ministério Público, a presença do Poder Judiciário ao lado das forças policiais Isso vai dar uma interlocução, isso vai estabelecer uma estratégia de atuação O Ministério Público se não concordar pode no mesmo momento pedir maiores informações à Polícia Civil Então a gente vai ter procedimentos policiais examinados de uma forma mais precisa e com maior celeridade O deputado Rodrigo Amorim criticou a ausência do Executivo Municipal e destacou que a Guarda Municipal pode e deve ajudar nessas ações de menor potencial ofensivo que hoje muitas vezes são feitas pelo segurança presente Para Amorim é preciso que a Prefeitura assuma de fato seu papel no sistema de segurança pública e integre aí as forças de segurança do Estado conforme já determinou o Supremo Tribunal Federal Muito do que é responsabilidade no enfrentamento desse dilema é responsabilidade exclusiva da Prefeitura como por exemplo a questão da mobilidade urbana, a questão do ordenamento público de uma forma geral A questão do primeiro combate a esse crime que numa primeira análise jurídica é de baixo potencial ofensivo que poderia ser feito pela Guarda Municipal que tem homens preparados para isso mas infelizmente um comando frágil de uma Secretaria de Segurança Pública da Cidade do Rio de Janeiro de ordem pública da Cidade do Rio de Janeiro que eu considero a pior Secretaria da História Então apartados qualquer pensamentos políticos ou qualquer pauta política nesse sentido o que ficou demonstrado aqui uma união de forças independente das matizes ideológicas presentes mas infelizmente constatada mais uma vez em mais uma iniciativa dessa casa a ausência da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal do Rio de Janeiro o que era essencial para a gente poder apresentar propostas concretas como acabou acontecendo aqui O presidente da comissão deputado Márcio Gualberto fez um balanço positivo da audiência e lembrou que em relação ao efetivo estadual já existe um concurso público da Polícia Civil em andamento além de outros concursados que podem ser chamados para compor a pasta A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal, o Degas, enfim já tem entregado bastante, mesmo com efetivo aquém daquilo que seria o desejável mas há essa preocupação do secretário do Governo do Estado em aumentar esse efetivo nós sabemos que já existem turmas se formando na Polícia Civil tanto para delegado como para inspetor, oficial de cartório, investigador, papiloscopista e etc nós sabemos que temos um concurso da Polícia Militar que está em curso nós temos, por exemplo, concursados de 2014 já passei essa situação para o secretário de Segurança Pública para que ele possa cuidar e é uma bandeira de dar alérgio como um todo de alguns deputados individualmente principalmente daqueles da Comissão de Segurança Pública deputado Rodrigo Amorim, deputado Aíndia Armelal e tantos outros Carlinhos BNH e tantos outros deputados que pedem nós já estamos pedindo, inclusive o próprio presidente Bacelá também tem insistido nisso na importância que essas secretarias chamem urgentemente esses concursados por causa desse déficit que existe